Nós vamos louvar todos juntos Agradecendo a Deus Por essa noite de alegria Por essa noite de festa Nossa família está em festa, aleluia Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrer Por ter morrido Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Jesus Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo Por tudo o que tens feito 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 Com todo o que tens feito Com todo o que tens feito Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por me libertar e salvar Por me libertar e salvar Por ter morrer Por ter morrer Por ter morrer Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Obrigado Jesus por essa noite Obrigado Obrigado pelas vitórias Que o Senhor tem nos dado Louvamos o Teu nome Aleluia